Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo de inglês raiz. Eu ensino pessoas a falar inglês de uma forma descomplicada e transformadora, independente da idade e mesmo começando do zero. Eu sou Lucena NAP e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a, o quê? Falar qualquer coisa no Presente Simples Inglês, montar frases, escrever, enfim. E olha só, pessoal, qual seria uma vantagem de você aprender, ter uma aula como esta, ao invés de decorar frases? Tem gente que não sabe, assim, não tem a noção da diferença de você aprender a montar uma estrutura ou decorar frases. Eu não tenho nada contra decorar frases, tá, pessoal? Que, inclusive, eu faço alguns episódios onde eu ensino gírias, expressões que estão muito usadas, que estão na moda, Mas, assim, não dá pra você aprender um idioma todo só decorando frases, tá? Então, se você aprende a estrutura, se você entende, e como eu falei, eu vou te ensinar de uma forma descomplicada. E você vai sair daqui sabendo montar qualquer frase no Presente Simples, ok? Agora, você pode se perguntar assim, o que é o Presente Simples, tá? Bom, tudo que você fala do seu dia a dia, sua agenda, fatos que não mudam, por exemplo, a Terra tem tantos quilômetros de extensão, fatos sobre você, ó, eu moro em tal lugar, eu estudo em tal lugar, a sua rotina diária, eu levanto a tal hora, eu tomo café, ou eu não tomo café, eu saio pro trabalho a tal hora, eu pego ônibus, enfim, tudo isso é Presente Simples, tá? Então, olha só, vamos aqui, ó, só uma coisa, hoje, neste vídeo, nós vamos ver a... Eu vou fazer uma série de pelo menos quatro vídeos, Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no meu canal, eu estou tanto no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube, e, então, eu te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais, todas levam o meu nome, Luciana Nappe, tá? Pra que você não perca essa série de vídeos, porque hoje eu vou dar a explicação pra você e depois nós vamos pra prática. Eu vou te mostrar a montagem de frases, eu vou te mostrar alguns exercícios, algumas dicas preciosas pra descomplicar geral, e você, ó, vai ficar aqui e não vai sair mais, tá? Então, ó, hoje, forma afirmativa, depois no próximo inglês raiz, forma negativa, depois a interrogativa, e depois eu vou fazer um apanhado geral, montando frases, fazendo você praticar das três formas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, vocês têm aqui, eu vou colocar pra vocês um único verbo pra que você veja que, basicamente, não há conjugação em inglês. Vai ter uma mudança aqui. Por isso que eu vou usar o mesmo verbo pra você ver, ok? Mas, na hora que a gente for pra tela do computador, eu vou te mostrar outros verbos, tá? Então, olha só aqui, ó. I, que sou eu, né? Too much, ok? Demais, né? De uma forma, assim, demasiada, tá? Eu vou colocar o verbo to work. Eu não vou falar esse to, vou colocar o verbo work, que é trabalhar, tá? Veja como eu tô falando esse work, O verbo work, ele termina com K. Quando você tem uma terminação em consoante, ó, convido você ver playlists que eu tenho de pronúncias, tá? Você vai ver que não existe um final. Nós brasileiros temos uma mania de falar worky, booky, tá? Milky. E, ó, corta no K. Work, book, Milk. Tô dando uma exagerada pra você poder pegar bem o que eu tô falando. Então, vamos lá, ó. Eu vou escrever que eu trabalho demais. Então, olha só. I work too much. Ok? Repeat. Ó, é importante que você faça as práticas comigo, tá bom? Isso ajuda e ajuda muito. Se você tiver num local que agora não dá pra você repetir, você depois rever esse vídeo e fale mesmo, repita quantas vezes você achar que é necessário, que é importante. Então, ó. Repeat. I work too much. Very good. Very good. Olha só. You é você. Mas se você não viu isso aqui ainda, saiba que you ele é tanto você com vocês, tá? Ai, mas como é que eu vou saber? Pelo contexto, se eu falar you are, às vezes eu tô apontando, tô falando com duas pessoas, as pessoas já vão saber. E se eu tô me dirigindo a uma pessoa, quando eu falo you, já sabe que é você, tá? Então, ó. You eu vou usar todo o verbo work pra você ver bem isso, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser falar você trabalha demais, como é que eu vou falar? Como é que você acha que eu vou falar? Se você respondeu you work too much, você acertou. Ok? Basicamente você não tem conjugação aqui. A conjugação é mínima, vamos dizer assim, você vai ver. Ok? Agora vamos lá. Eu acho que eu vou, o que você acha o Mr. Russia, o Riva, o que você acha? Eu vou pular pra cá, eu acho, hein? Vou pular pra cá. Vou pular pra cá. Vou lá. Olha só, agora eu vou pular pra cá e vou falar que nós trabalhamos demais, tá? Então, we work too much. Ok? Agora se eu quiser falar vocês trabalham demais, pessoal, vocês trabalham demais, como é que ficaria? Ah, very good. You work too much. Nada vai mudar. E aqui, they, o que? Eles ou elas, very good. They work too much. Ok? Eu coloquei aqui, porque é tudo too much, não vai mudar, tá? Olha que legal, tá? Olha, gente, se vocês lembrarem no português, que aqui a conjugação vai mudando, né? Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham, tá? Então, assim, isso daqui não chega nem aos pés, né? Da conjugação em português. Então, pessoal, só vai mudar aqui pra he, she, she, que é ele, ela e it, você pode usar pra objetos ou também sem tradução, tá? Eu já comentei que não, é bom não usar pra animais, o pessoal fala, mas não, tá? Porque, olha, eu já morei nos Estados Unidos, eu já morei no Reino Unido, eu moro aqui na Europa, né? Esse é o quinto país que eu moro, onde eu estou agora, e eu posso garantir que nos países de língua inglesa, eles tenham, assim, um amor, né? Pelos seus animais, tratam como se fossem pessoas, e eles chamam de he, she, tá bom? Então, lembre-se disso, tá? Inglês não é só você aplicar gramática. Não, olha, eu posso chamar esse cachorro de it, sim, porque é pra, não é só aplicar gramática, tá? Você tem que saber o que se passa na cultura do país, tá? Então, a pessoa se refere ao cachorro como he e she, tá? Não como it. Ou, a não ser que seja sem tradução, vou te mostrar aqui um exemplo. Mas vamos voltar aqui, eu tenho que abrir esses parênteses, pessoal, porque é muita coisa que vai sendo, assim, passada, ah, é, ele, ela, he, ele, she, ela, it, pra coisas animais, não, não é assim. Tá? Agora eu vou mostrar aqui, que que vai acontecer no verbo, na hora de você falar das terceiras pessoas, do singular. Então, ó, he, só vai mudar uma coisinha, pessoal, eu vou acrescentar um s no final desse verbo, tá? Então vai ficar, he, works, too much, ok? she é a mesma coisa, porque esses três aqui, ó, vão ser iguais, tá? Então as únicas duas conjugações que vai ter, são quais? Ou vai ser work, ou vai ser works, e works vai ser pra he, she, it, ok? Agora, eu quero falar, ela trabalha demais, como é que eu falo? She, very good, works, works, too much, tá? Esse tracinho eu tô colocando pra chamar tua atenção, você não vai fazer isso não, tá? E agora, eu só mudei aqui de too much, pra well, pra fazer mais sentido, porque essa frase, o verbo work, ele pode ser trabalhar, ou pode ser funcionar também, aí eu posso falar assim, de alguma coisa que eu tenha, né? Algum aparelho, it, it, works well, quer dizer, funciona bem, ok? Gente, aqui eu poderia colocar qualquer verbo, no presente simples, tá? Pra usar no presente simples, por exemplo, se eu quero falar assim, eu gosto de música, eu gosto de música, eu gosto de música, eu gosto de música, você gosta de música, ele gosta de música, e assim vai, ok, pessoal? Então, essa é a forma afirmativa, tá? E agora, eu vou pra tela do computador, para mostrar algumas montagens de frase, pra gente fazer exercícios, e você ver isso funcionando na prática, ok? Aí na tela, né? Eu vou montar frases com vocês, pra vocês verem que, a partir dessa explicação, você pode montar qualquer frase em inglês no presente simples, é só você agregar, colocar vocabulário, tá? Lembrando que só são dois grupos, duas conjugações diferentes, então, ó, os que estão em azul aqui, você não vai colocar o S no final do verbo, isso, lembrando que é pra firma, negativa, tá? No presente simples, na afirmativa, então, é importante que você veja as sequências dos vídeos, raiz que virão da negativa, na interrogativa, pra você ver como funciona, então, ó, são dois grupos, quer ver, ó, I, opa, I, you, não vou repetir o outro you, não, we, they, é um grupo, he, she, it, é outro, tá? Só pra vocês terem isso bem em mente, ok? Agora, eu vou passar aqui em preto, tá? Pra não, não confundir as frases, nós vamos montar as frases, ok? Então, vamos lá, vamos supor que eu queira falar que eu gosto de música pop, como é que eu falaria? Ó, eu gosto, gostar é like, não é? to like, então, I like pop music, ok? Como eu te falei, olha a vantagem, como você não tá decorando frase aqui, você tá aprendendo a montar estrutura, você pode falar, você gosta de música pop, you like pop music, você pode falar, ele gosta de música pop, se fosse he, como seria? Você já sabe como funciona, como é que funciona, como é que ficaria, ele gosta de música pop, he likes pop music, she likes pop music, we like, tá? Porque você já sabe que pra I, you, we, you e they, é like, e pra he she, it, seria likes, ok? Mas vamos lá, então eu vou fazer, colocar verbos diferentes, tá? Pra que você aumente o seu vocabulário, então vamos lá, o que a gente pode fazer aqui com you? Vamos supor que eu falasse assim pra alguém, ó, você fala demais, tá? Como é que eu poderia falar? You, ó, vou usar o verbo to talk, eu vou falar os verbos sem o to, tá? Então, talk, ó, You talk too much. Lembra que eu ensinei? I work too much. Então, you talk too much. Ó, gente, talk é isso, se eu fosse falar, ele fala demais, como é que eu colocaria aqui, ó, he talks too much. She talks too much. We talk too much. Tá? Você já sabe, você já sabe como funciona essa estrutura, tá? Agora, vamos fazer uma outra frase aqui, ó, seria, ah, eu vou falar assim, ó, ele mora em Santos, mas trabalha em São Paulo. Então, ó, o verbo morar, é o live, então, he, ó, só uma coisinha, se eu falasse assim, ó, ó, aqui, ó, deixa eu anotar aqui do lado mesmo, ou aqui embaixo, vamos lá, se eu falasse assim, ó, eu moro em Santos, eu moro em Santos, mas trabalho, trabalho, trabalho em São Paulo. Então, ó, I live em Santos, but work em São Paulo. Agora, eu vou falar que ele mora em Santos, mas trabalha em São Paulo. Como é que fica? He lives, olha só, em Santos, opa, em Santos, but, o quê? A works em São Paulo, ok? Se fosse X, você já saberia, we, ok? Porque a partir do momento que você sabe a estrutura, você fala sobre você, sobre ele, sobre ela, já começa até a fofocar em inglês, né, Riva? Já dá até pra falar da vida dos outros, né? Agora, vamos fazer outra fase aqui, vamos falar assim, ela toca piano, lindamente, tá? Então, she, ó, tocar, jogar, é play, então, como é que fica? She plays the piano beautifully, ok? Ó que bonita essa frase, tá? E, se eu fosse elogiar ela, né, eu tô falando dela, eu tô falando pra alguém, ó, Riva, apontando pra uma pessoa, she plays the piano beautifully, tá? Agora, e se eu quisesse falar assim, pra você, olha, você toca piano lindamente, então seria, you play, não vai ter o S no verbo, tá? You play the piano beautifully, ok? Ok? Agora vamos fazer uma frase com it. Lembra que eu falei que it pode ser sem tradução também? Então, se eu falo assim, ó, chove quase todos os dias na Inglaterra, e olha, isso eu posso dizer que é verdade, tá? Quando eu falo chove, eu não posso colocar o verbo no começo da frase, tá? Vai ter que ter alguma coisa ali, e essa coisa aí vai ser o it. Então, it, ó, chover é rain, e chuva também. Então, it rains, quase, almost, tá vendo? É só você ir agregando vocabulário, ó, it rains almost every day in England. E é verdade, tá? Então, vamos lá, agora vamos fazer alguma frase com we, ok? Ó, lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode fazer uma pergunta no comentário, tá bom? Seja do Face, do Insta, do YouTube, e eu vou responder com a maior alegria, tá? Então, vamos ver uma frase agora com we. Vamos dizer assim que nós trabalhamos juntos, tá? Então, we, você já sabe que o verbo trabalhar é work, work, e juntos é together. Ok? So, we work together. Nós trabalhamos juntos. Ok? Vamos ver agora uma frase assim, se referindo a you como vocês. Lembra que eu falei, né, que you pode ser tanto você como vocês. Então, vamos ver aqui. Vamos imaginar que eu fui visitar a casa de uma família, de um casal, e eu falo assim pra eles, ó, nossa, vocês têm uma casa bonita. Então, you, o verbo ter é have, né? You have a beautiful house, tá? Se eu quisesse falar que ela tem uma casa bonita, she has a beautiful house, ok? Agora com they, vamos falar que eles ou elas, vamos lá, vamos montar uma frase. Ah, eles ganham muito dinheiro. Eles não falam ganhar, eles falam fazer, tá? Então, they make, claro, gente, se vocês forem traduzir português, vocês podem falar, eles ganham muito dinheiro. Você vai traduzir, quando você coloca no português, você fala do jeito que a gente fala, tá? Então, they make a lot of money, ok? Então, they make a lot of money, tá? Então, eles ganham muito dinheiro, eles fazem muito dinheiro. Se eu quisesse falar, olha, ele ganha muito dinheiro. Então, he makes a lot of money, ok? Vamos repetir essas frases? É importante que você pratique, ok? Então, vamos lá. I like pop music. very good. You talk too much. Wonderful. He lives in Santos, but works in São Paulo. Very good. She plays the piano beautifully. Very good. It rains almost every day in England. Very good. Depois, se precisar, volta, fala de novo, repete, tá bom? Vale a pena pra você praticar, ok? Vamos lá. We work together. Very good. You have a beautiful house. Good, good. They make a lot of money. Very good, very good. Agora, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer esses exercícios aqui. A gente vai fazer junto aqui, você tá olhando pra tela. Claro, se você quiser pausar o vídeo, pensar, mas olha só, os verbos que eu quero que você use, vamos praticar aqui, hein, galera? Aqui não é brincadeira não, aqui é pra aprender mesmo, hein? Pra aprender mesmo. Então, olha só, os verbos que estão aqui em parênteses, são os verbos que você vai usar pra completar aqui, tá vendo? Então, live, que é morar, work, que é trabalhar, play, que pode ser jogar, tocar, love, você já sabe, que é amar, study, estudar, ok? Então, olha, o que eu quero que você fale aí, ó, eu moro nos Estados Unidos, tá? Então, como é que ficaria? É I, ficaria I lives ou I live? Se você falou que é I live, por quê? Porque aqui é I, né? E só vai ter S no final do verbo pra he, she, it, então você acertou. Então, ó, I live in the USA, tá? Eu moro nos Estados Unidos. E aqui, gente, nessa segunda, John and Mary in New York. Eles trabalham em Nova York. Como é que ficaria? Ficaria work ou works? O que que você acha? Olha, às vezes tem pessoa que confunde, que fala assim, ah, o John é he, é ele, e a Mary é she, é ela, então deve ser works, né? Não, lembra que é o seguinte, ó, ele e ela, então são o quê? Os dois, então são eles, é como se você tivesse colocado aí they, então fica John and Mary, o quê? Work in New York, ok? Agora aqui, ó, como é que ficaria aí, ó? My husband, husband é marido, tananã, the guitar, instrumentos musicais, eles sempre colocam the, tá? The piano, the guitar, ok? My husband, é o quê? É he, né? Ele, então, my husband, plays the guitar, ok? Vamos lá, agora aqui, ó, we, tananã, music, eu, nós amamos música, como é que ficaria aí? Ah, very good, we love music, ok? E, finalmente aí, ó, você estuda inglês, como é que ficaria? You, ah, very good, you study English, ok? Bom, agora, é o seguinte, pode ser que alguém já tenha, porque isso sempre acontece, tá? Sempre tem alguém que fala assim, mas vem cá, Lu, é o seguinte, eu já vi verbo que é diferente, quando é he, it, no final do verbo, eles põem es, eu já vi esse negócio aqui, quer ver, ó, eu já vi um negócio assim, ó, que do vira das, que gol vira goals, mas eles não estão colocando só o S, eles estão colocando o ES aí no final, mas como assim? Bom, agora eu vou explicar uma coisa pra vocês, que é muito interessante, e ela assim, se eu não fosse explicar da maneira que eu vou explicar aqui, ela seria complicadinha, complicadinha não, não é que é, ela não é difícil, mas é que você tem que memorizar uma regrinha, mas da maneira que eu vou te explicar, você vai ver que você não vai esquecer mais, mas olha só, eu vou te mostrar aqui o seguinte, a primeira coisa, eu não quero mostrar essa regrinha antes, eu quero que vocês tenham a surprise, deixa eu colocar aqui, ó, primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, ó, quando um verbo termina em Y, mas ele tem uma vogal antes, ou A, ou E, ou O, tá, você vai colocar só o S mesmo, tá bom? Então, play, plays, a gente acabou de ver, quando você tem uma palavra terminada em Y, e antes do Y vem uma consoante, aí você vai tirar o Y, tá, eu nada mais fiz do que isso, tá aqui, study, eu tirei o Y, e aí eu troco o Y pelo I, depois eu acrescento o ES, tá, ok? Bom, agora a próxima regra, eu vou explicar ela, mas não se assusta não, porque depois eu vou dar a forma facilitada pra você, eu vou dizer que verbos terminados em Z, em S, em SH, em CH, em X, em O, você vai acrescentar ES no final do verbo, por isso que é o do, fica does, o go, fica goes, aí você fala, nossa, claro, se você tivesse que decorar essa regra, com o tempo de uso, você ia acostumar, mas, se segura que agora você não vai, você já vai aprender agora, essa regra, eu vou te mostrar uma coisa aqui, que é isso daqui, olha, olha que legal, Zé, o show da Xuxa é chato sim, gente, não tô falando mal da Xuxa não, tá, isso é só pra gente fazer uma frasezinha, pra que vocês não esqueçam, então, Zé, o show da Xuxa é chato sim, você vai ver aqui, ó, o Zé do Zé, o show, o show, aqui ó, SH, X, CH, e S, os verbos terminados, nessa aí, nessas terminações, com essas letras, Z, O, SH, X, CH, e S, você, S ou SS, tá, terminando um S ou dois S, não importa, você vai colocar ES no final do verbo, ok, quando for pra He, She, It, eu já vou dar exemplos aí, tá, então, agora, gente, não tem como esquecer, né, Zé, o show da Xuxa é chato sim, e aí, quando você bater o olho num verbo, você vai saber, se você, você vai lembrar dessa frase, e aí você vai poder, ó, fazer o que eu vou falar aqui, ó, por exemplo, GO, tá, eu falo, I GO, tá, mas se eu falasse HE, que ele vai, é HE, GOES, na hora de falar, você não vai notar nada, mas na hora de escrever, como é que se escreve, ó, num termirinho, não tá aqui, então aqui, ó, você vai acrescentar S, tá, aqui o DO, né, é I DO, mas é SHE DOES, termina em O, então vai ter o S, ok? Agora aqui, por exemplo, PUSH, não termina em SH, do SHOW, então, PUSHES, ok? Aqui, ó, FIX, não termina em X, da XUXA aqui, então, FIXES, KISS, não termina em S, ó, dois S, um S, tanto faz, né, DO SIM, então, KISSES, ok? Então, lembre-se disso, tá, Zé, o SHOW da XUXA é chato sim. Agora, pessoal, tem uma exceção aqui, que é o verbo TO HAVE, tá, mas esse de tanto usar, você vai se acostumar. Quando eu falo, I HAVE MONEY, tá, YOU HAVE MONEY, THEY HAVE MONEY, mas quando eu vou falar, HE ou SHE, é, HAS, ok? Então, esse é um dos verbos que você não tem, é, uma regra aí, ela não vai se enquadrar nessas regras aí, ele é uma exceção, tá, então, I HAVE MONEY, SHE HAS MONEY, ok? Mr. Hiva, se fosse um britânico que fosse falar, HE HAS MONEY, como é que ficaria? HE HAS MONEY. Exatamente, ok? Gente, ficou claro isso daqui? deixa eu mostrar aqui, ó, umas duas frasezinhas aqui, tá, aqui, ó, só pra vocês saberem que a gente vai passar pra uma coisa bem, bem legal agora, tá, então, por exemplo, I HAVE A CAR, ok? Nessa regra que eu falei, né, aliás, nessa exceção que eu falei, ó, HE HAS A CAR, ok? vamos ver outro exemplo aqui, ó, quer ver? Com essa regra do Zé, o show da Xuxa é chato sim, olha só, se eu coloco assim, ó, I GO TO WORK BY CAR, CAR, eu vou para o trabalho de carro, ok? Se eu colocasse assim, que é ele, ou ela, vou colocar ela aqui, ó, SHE, o quê? SHE GOES TO WORK BY CAR, dependendo de onde o americano for, ou dependendo do sotaque que a pessoa tiver, ela pode falar, ao invés de falar, I GO TO WORK BY CAR, ou I GO TO WORK BY CAR, ok? Mas, gente, isso, você vai treinando o seu ouvido, pouco a pouco aqui, e você vai, você vai aprendendo, e vai compreendendo, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, olha que legal aqui, ó, para a gente fixar bem essa questão do presente simples. Olha, aqui eu escrevi para vocês uma rotina diária resumida, tá? Onde a pessoa vai falar desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai para a cama, ok? E, gente, isso é tudo o presente simples, tudo que você faz no seu dia a dia, ok? A sua rotina é o presente simples. Então, olha só, os verbos estão em azul, como eu estou falando I, o que eu faço, não vai mudar nada os verbos, tá? Olha aqui, primeira frase, I wake up at 7.15 every day, ok? Fiz igual americano agora, every day. Americano, às vezes, tem essa voz que vem aqui, né, na garganta. Vocês já perceberam, gente? Vocês já perceberam? Comenta aqui comigo, tá? É uma voz cultural que, às vezes, vai aqui para trás, tá? Então, olha só, o que eu estou falando aqui, ó? I wake up, eu levanto às 7.15 todos os dias, ok? Repeat, I wake up at 7.15 every day. Very good. Olha, se você não está repetindo, faça isso, que é muito importante, que ajuda a absorver mais, tá? E também ajuda na tua pronúncia, ok? Então, olha só o que ele fala agora. I brush my teeth, take a shower, and have breakfast. Então, ó, eu escovo meus dentes, tomo um banho, e tomo café da manhã, ok? Gente, eu já expliquei em outros vídeos, tá? que você pode substituir o verbo comer, beber, tomar, de tomar sopa, tomar sorvete, por to have. Então, eu não falo eu como, ou eat my breakfast, ou, tá? Eu falo have breakfast, ok? Eu posso falar have pizza, have milk, ok? Então, vamos lá. Repeat. I brush my teeth, take a shower, and have breakfast. Very good. Então, vamos prosseguir aí, ó. I go to work at 8.30, and stop for lunch at 12.30. Eu vou para o trabalho às oito e meia, e paro para o almoço às doze e trinta, meio dia e meia, ok? Repeat. I go to work at 8.30, and stop for lunch at 12.30. Very good. Muitas vezes você vai ver o americano falar assim, I go to work, não fala I go to work. Às vezes você pode dizer, I go to work at 8.30, and stop for lunch at 12.30. I go to work, ok? Se você quiser já começar a praticar assim também, tá? Volta o vídeo e vai trabalhando essa pronúncia aí, ok? Prosseguindo. I have lunch in a restaurant, ok? Então, eu almoço num restaurante. Repeat. I have lunch in a restaurant. Very good, Very good. Agora aqui, I finish work at 6.30, and go home. Então, eu termino o trabalho às seis e meia, e vou pra casa. Repeat. I finish work at 6.30, and go home. Very good. Agora vamos lá, vamos pegar essa frase toda aqui. I have dinner around 8 o'clock, watch the news, check my emails, and go to bed. Ok? Então, ó, eu janto por volta das oito, tá? Assisto o noticiário, checo meus e-mails e vou pra cama. Ok? Vamos repetir, eu vou quebrar aqui em partes, ó. Repeat. I have dinner around 8 o'clock, watch the news, check my emails, and go to bed. Very good. Agora, pessoal, pra terminar com chave de ouro, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, onde eu vou trocar essa rotina diária, ao invés de falar ai, eu vou colocar ri. Como se eu estivesse falando do meu filho, olha, meu filho, ele acorda às 7, 15 da manhã, todos os dias, escova os dentes dele, toma um banho, toma café, aí ele vai pro trabalho, tá? Então, sempre ele, tá bom? Pra gente, é um exercício de fixação pra você, porque lembrando que hoje é o quê? Nós estamos falando do presente simples, então eu quero que fique bem fixado, tá? Essa questão da conjugação, de como você monta frases falando de você, de qualquer pessoa, ok? De qualquer situação, ok? Então vamos lá, vamos trocar tudo pra he, aqui. Bom, como é que ficaria aqui, ó? He, o quê? Se você falar, falou, waits, tem esse S, certíssimo, então, he wakes up at 7.15 every day. E aí, ó, he, o quê? Opa, aqui entra naquela regra, ó, olha o SH do show da Xuxa, Zé, o show da Xuxa é chato, sim. Então, quando tiver o SH aí, o quê que eu vou colocar aqui? Ao invés de S, eu vou colocar o? Exatamente, o ES, ó, he brushes, his, tá? Isso daqui é uma outra, pra você ver uma outra hora, tá? Que aqui eu vou focar nos verbos, mas os dentes dele, né? His teeth. E aqui, ó, como é he, é takes, takes a shower and o quê? Lembra que o have, ele é uma exceção, né? Então, and, o quê? Vamos ver se vocês lembram aí. Ah, and has, que até o Mr. Riva, o Riva falou he hauls, né? Como o britânico fala, breakfast. Agora aqui, ó, he, vamos trocar aqui, ó, he, opa, esse verbo termina em o, Zé, o, show da Xuxa é chato sim, o, então eu vou acrescentar um ES, então, he goes to work at 8.30 and, o quê? Stops for lunch at 12.30, ok? Vamos mudar aqui também, he, o quê? Agora você já, já viu ali em cima, né? He has lunch in a restaurant. Agora aqui, ó, he, opa, verbo terminado em SH, o show da Xuxa, ok? Se você tiver vendo esse vídeo num corte, procura onde eu explico isso, porque, olha, não tem como não lembrar, tá? Então, ó, esse verbo termina com SH, então, he finishes work at 6.30 and goes, você já viu, né? Termina em, ó, goes home, tá? He, o quê? He, ah, essas alturas você já sabe, né? He has, he has dinner around 8 o'clock e aqui, opa, e aqui, ó, verbo terminado em CH, do show da Xuxa, é chato, CH do chato, então, você vai colocar o quê? ES, então, watches the news, e aqui, ó, checks his, tá? São os e-mails dele, eu não quero que ele cheque os meus, tá? And, ok, ó, termina em O, como você já viu ali, and goes to bed, opa, o bed veio aqui pra cá, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, lembre-se, se não é inscrito nas minhas mídias sociais, se inscreva, não vá perder os próximos episódios, onde eu vou falar da forma negativa, como você vai falar aqui, não, por exemplo, eu não levanto a tal hora, eu não faço isso, eu não, tá? E depois, você perguntar pras pessoas, você levanta cedo? Você gosta disso? Você faz aquilo? Você mora ali? tá? Então, não perca. Olha, pessoal, já deixa o seu joinha, se tiver dúvidas, fique à vontade em perguntar, pra mim é uma alegria poder ajudar, responder vocês. Então, olha, agradeço você por me acompanhar até aqui, vejo você no próximo vídeo, hein? Bye, see ya!